É isso aí pessoal, segunda-feira 8 de setembro de 2014, São Paulo, Ladeira Porto Geral e a famosa rua 25 de março em São Paulo, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vocês ouvem assim, não precisa nem falar nada porque a gente está escutando já o blá blá blá, o zum zum zum, a loucura que é o povo andando, vendendo, enfim, isso é São Paulo, isso é 25 de março, a lendária e conhecida região aqui das compras, que as pessoas vêm até de outros estados fazer compras aqui, ali é aquele famoso Armarinhos Fernando, né? Enfim, é isso aí pessoal, São Paulo e a loucura da 25 de março. Um grande abraço e até a próxima.